Fevereiro começou e finalmente a gente vai falar da atriz do mês que é John Somming Olá pessoal, eu estou com vocês, meu nome é Mano Gerino E como a gente está começando mais um mês, estamos no vídeo de atriz do mês Sim, aqui no Boreanismo vocês sabem que agora em 2023 a gente vai ter esse projeto que é ator e atriz do mês Junto com o Clube do Dorama que é aquela resenha toda especial que eu faço para vocês todo fim de mês No mês passado a gente falou do Kim Soo-kyong e este mês a gente vai falar de John Somming Que eu sei que deixou um monte de vocês órfãos porque a gata não está protagonizando Alquimia das Almas 2 E ela roubou o coração da Drama Landing Alquimia das Almas 1 Eu fico muito feliz com todo esse amor que a menina está recebendo porque ela é a minha atriz coreana favorita E eu estou muito feliz de estar trazendo um pouco mais da carreira dela para vocês conhecerem também E aqui no Koreanismo sempre é assim, eu sempre trago para vocês listas de atores, indicações de o que assistir As novidades do mundo, Dora Místico, lançamentos, resenhas, menina Mas é uma infinidade de coisas Se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade Receber tudo aí na sua tela de inscrição E no fim desse vídeo, se você tiver gostado bastante de tudo que eu te passar Aí você deixa a sua curtida, hein Assim eu vou saber que você gostou desse vídeo E vou te trazer muito mais conteúdo sobre dramas coreanos E bora lá John Somming não nasce John Somming estreou no mundo no dia 16 de março de 1989 Sim, minha filha, com aquela cara de cocota A mulher está para completar 34 anos É a água, né minha filha A água da Coreia faz milagres Ela nasceu com o nome de Kim Jong-ji E desde pequena ela sonhava em ser radialista Em ter o seu programa na rádio para tocar músicas Falar sobre a vida Ela adorava escutar programas de rádio e queria ter o seu E ela também frequentava aulas de balé e de dança tradicional Já dava para os pais dela verem que a menina era artística, minha filha Era filha de Dionísio Mas não, eles acharam que como ela era ali uma aluna exemplar no colégio Que com certeza ela ia querer fazer algo como medicina, economia, advocacia, ciências Jamais arte E aí quando a pequena, ou melhor, a jovem Somming Porque isso aconteceu no colegial Quando a jovem Somming disse para eles que na verdade ela queria ser atriz Ah, minha filha, não foi legal, o povo não apoiou a minha É sabido que a dona Somming vem de uma família abastada Então a menina podia, né, ter feito uma de tipo Ah, tudo bem, eu já sou profissão herdeira mesmo Vou seguir aqui qualquer coisa, viver com o pé para cima Mas não, além dela ter a alma artística, ela tem a alma batalhadora A menina falou, vocês não vão me apoiar não? Tem problema não Vou me virar sozinha, entrar na faculdade, conseguir uma bolsa E um beijo para vocês Mentira, ela nunca brigou com a família, mas ela falou Ai gente, não quer me apoiar e eu consigo sozinha E de perfeito Entrou com notas altíssimas na Universidade Nacional Coreana de Artes E ainda conseguiu uma bolsa de estudos por conta ali de todo o talento Que ela mostrou no exame prático do negócio E aí a partir daí sim, o pai e a mãe dela falaram É, né minha filha, parece que você é boa nesse negócio mesmo Então, agora nós vamos te apoiar O primeiro trabalho dela foi um curta-metragem no TCC da faculdade Chamado Worst Friends E existe um outro ator que também estava aí nesse curta-metragem E que é super conhecido hoje em dia Principalmente por vocês aqui do coreanismo Que é Kim Soo-hyun Sim menina, o ator do mês passado estava no mesmo TCC que a atriz desse mês E agora eles se reencontram novamente no coreanismo Olha, coreanismo juntando alunos do terceirão para a vida da faculdade para o coreanismo Isso aconteceu em 2009 e no ano seguinte ela já conseguiu o primeiro papel dela na TV em Bad Guy É um papel ali coadjuvante, mas foi de suma importância Porque todo mundo adorou ela no drama E foi por conta desse papel que ela conseguiu a oportunidade de fazer um teste Para viver o Han-mi Sua primeira protagonista em Playful Kiss Que hoje a gente sabe que é uma bomba, né minha filha Nem a Jonson Min salva aquela buganha Mas na época, menina Não fez sucesso lá na Coreia também não Mas fez sucesso no resto do mundo Afinal de contas é a versão coreana de Itazura no Kiss Um mangá japonês também todo errado Que tem versão em Dorama toda errada É uma história toda errada hoje em dia Pede seu tempo com isso não Tem muito mais coisa da Sua Min pra você assistir Playful Kiss foi tão importante pra ela como atriz Que ela inclusive pensou em mudar o seu nome artístico Porque a mulher chamava o que? Kim Yu-ji Aí ela mudou pra Jonson Min Ela ficou tão acostumada a ser chamada por todo mundo de Oh Han-mi Que é o nome da personagem dela em Playful Kiss Que ela pensou Gente, será que eu tenho que mudar o meu nome artístico para Oh Han-mi? Já víamos aí uma premonição Porque apenas uma mulher de três nomes poderia interpretar uma personagem com quatro nomes Depois de Playful Kiss ela resolveu que ela ia tirar um tempinho para acabar os seus estudos E aí ela voltou à carreira em 2012 No drama Can We Get Married ao lado do cantor e ator Song Joon E aí que a gente vê como a Coreia é muito louca Porque fez Jonson Min perder 10 quilos Pra poder interpretar a personagem principal Afinal de contas ela teria ali cenas de intimidade com o protagonista Então ela tinha que mostrar o que? Ombrinhos magrinhos Gente, aonde que Jonson Min tinha 10 quilos pra perder Eu não sei Mas fizeram a gata perder Esse padrão de beleza desse povo é muito problemático Depois disso ela foi encaixando um trabalho após o outro Sempre muito elogiada pela crítica, pela indústria e por seus colegas de trabalho Todo mundo e mais um pouco já fez parte de alguma fofoca De estar namorando com Jonson Min Afinal de contas a mulher é boa na atuação E os fãs são tudo maluco, né gente? Eles querem shippar ator com ator Só porque o povo interpreta bem, tem nada a ver Mas os fãs fazem isso e quem é que entende? Tem alguns de vocês aí que entendem, né? Que vocês fazem isso Mas até hoje o único casal que Jonson Min e o Boy disseram Sim, sim, estamos namorando Foi na época de Papai Está Estranho Quando ela namorou o pai romântico dela ali na história Que é o Lee Jun Entretanto, alguns anos depois o namoro deles terminou E hoje Jonson Min é conhecida por estar solteira, solteiríssima Não fosse o bastante essa mulher ser maravilhosa de bonita Uma atriz talentosíssima Ela também é cantora Ela é cantora, menina Ela tem duas músicas em trilhas sonoras de dramas Dos quais ela foi protagonista Que são Porque Essa é Minha Primeira Vida Com o Yiningui E o Sorriso Deixou Seus Olhos Com o Soingu Ela realizou esse sonho de infância Que era ter um programa de rádio Se não me engano ela já teve quatro programas de rádio até hoje Sendo que o último foi Young Street Que eu acredito que ela saiu em 2019 E quem entrou no lugar dela para apresentar foi a Wendy do Red Velvet Eu acredito que é o mesmo programa Que chama Young Street da Wendy E antes era Young Street da Jonson Min Faz sentido né? Mas se pra você a carreira de atriz, modelo, cantora e radialista tava pouco A moça também é minha colega Ela é youtuber Ela tem um canal super bombado Onde ela mostra o dia a dia dela Como atriz, como modelo Lá na casa dela E ela também é conhecida por ser um amorzinho Com cachorros e com crianças Inclusive o único programa de variedades Que eu acho que eu assisti vários e vários episódios até hoje Foi Little Forest com Jong So Min e Lee Seung Gi no elenco Porque era uma fofura ver aqueles dois cuidando das crianças É um programa onde eles são babás Little Forest tem no cocô Agora que você já sabe tudo e mais um pouco sobre a maravilhosa Jong So Min Eu vou listar pra você quais são os quatro dramas coreanos Que estão concorrendo para serem o clube do drama desse mês Os quatro Claro né? Com Jong So Min no elenco principal De 2014 Big Man Uma obra de 16 episódios da KBS Menina, um melodrama Que quando eu te falar a sinopse Você vai achar que é um novelão mexicano Estrelando Kanji One de Monster E da Rie de Island A ilha que não sei se você já sabe minha filha Mas vai entrar agora no fim de fevereiro No Amazon Prime a primeira temporada E aqui no canal a gente vai ter também No fim de fevereiro Roda de dorama da segunda temporada Já coloca na sua agenda Trin Daniel de Today's Webtoon Webtoon de hoje E claro a maravilhosa Jong So Min Segura essa sinopse A gente vai conhecer a história de Kim Ji Hyuk Kim Ji Hyuk Que nasceu em uma família muito pobre E de repente não mais do que de repente Ele descobriu que ele era filho de uma grande família Chebou Ele começa ali ser reintegrado à família Só que ele descobre que na verdade tudo aquilo Era uma armação Para roubarem o coração dele E transplantarem para outro membro da família E aí minha mãe Ah esse homem pega um ódio Esse homem pensa eles estão achando que eu sou interligado Connect Ninguém vai roubar meu coração não Ele vai se vingar de tudo E de todos Tem cara daqueles dramalhão de cento e tantos episódios Né minha filha? Mais não 16 episódios e a gente já vai ver esse quebra-pau tudo De 2015 temos Dia D Uma obra de 20 episódios da JTBC No elenco principal ao lado da Johnson Min A gente tem o ator Kim Jong Kwan Ele que está em Sambari E Ha Suk Jin de Blind Um terremoto de magnitude 6.5 Atingiu a Coreia do Sul E deixou muita devastação Muitos mortos e mais ainda feridos E aí a gente vai ver esses três médicos Que vão dar tudo o que eles podem de si Para salvarem essas pessoas E vamos ver também as grandes corporações Os grandes hospitais A galera que tem dinheiro Tentando atrapalhar o dia a dia Destes médicos Tentando economizar no cuidado dos feridos Em um momento de tamanha crise Esse tipo de comportamento O que não chota ninguém né gente Porque a gente acabou de sair Quer dizer não saiu ainda De uma pandemia E o que teve de gente Desviando dinheiro né Da saúde No meio da pandemia No auge da pandemia Quem é que fica chocado Com a maldade do ser humano Eu não fico De 2018 temos O Sorriso Deixou Seus Olhos Uma obra incrível da TVN 16 episódios Ao lado dela no elenco principal Estão Soen Guk de Café Minandã E Pak Songun de Unlock My Boss Sim o drama doido do menino Que acha o celular e a alma do homem morto Tá lá dentro do celular Ainda quero ter chance de ver uma maluquice dessa Deve ser muito bom ou muito ruim Talvez algumas pessoas não tenham entendido Por que que esse drama tá concorrendo Afinal de contas já tem Uma resenha de O Sorriso Deixou Seus Olhos Aqui no canal Mas ele tá concorrendo exatamente porque Eu acho que hoje Eu faria uma resenha muito melhor De O Sorriso Deixou Seus Olhos Além do que Na época a gente assistiu O Sorriso Deixou Seus Olhos Na maratona de 50 mil Aqui do canal Quando a gente bateu Os 50 mil inscritos E eu fiz uma maratona lá no Instagram Assisti tudo em um dia só E o que eu percebo Depois de ver a minha resenha Depois de alguns anos Eu fazendo resenhas melhores Acredito eu Não é mesmo É que Não foi uma boa ideia maratonar esse drama Acho que é uma história pra gente Absorver aos poucos Ela é densa Ela é tensa Ela é pesada Você tem que ver os detalhes E muita coisa eu posso ter perdido E talvez por isso que eu não gosto mais tanto dessa resenha Não é uma resenha ruim Ainda tá online Porque se tivesse ruim a resenha Eu já tinha tirado do ar Ela tá aí Mas eu espero que se esse drama ganhar Eu possa fazer uma resenha ainda melhor Vai contar a história de três personagens principais E a gente vai ter o Kim Mui-yeon Que é um jovem Órfão Que não tem irmãos Não tem família Ele veio de uma realidade muito difícil Não tem muitas condições financeiras Não teve oportunidade de estudo E como se a vida não fosse difícil o suficiente Agora ele tá sendo investigado Quando descobrem que O suicídio de uma mulher Provavelmente não foi um suicídio E sim um assassinato Ele vai conhecer a maravilhosa Yuu Jin Kang Que é uma menina que Coloca sorriso Nos olhos de todas as pessoas Ela é A felicidade em pessoa Uma menina encantadora E a gente pode pensar que Tudo de bom então Está chegando na vida dele Mas o que será que tá chegando na vida dela? E o outro personagem principal É Yuu Jin Kuk Que é irmão da Yuu Jin Kang E é aquele que está investigando O caso do Kim Mui-yeon Então imagina o que ele vai achar De ver o investigado do caso dele Se envolvendo com a sua irmã mais nova E por fim de 2020 A gente tem Soul Mechanic O mecânico de almas Também conhecido como Fíxio 32 episódios de meia hora Uma obra da KBS Então é igual 16 episódios De uma hora, uma hora e dez Nada fora do normal No elenco principal Ao lado dela a gente tem Shin Ha-kyon de Além do Mal E Fíxio vai contar a história De uma atriz de musicais Que ela é muito dedicada Ela é honesta Ela atua com verdade E a carreira dela tá em ascensão Todo esforço dela tá sendo reconhecido Entretanto, como que as pessoas lidam com raiva? Como que você encontra a felicidade? Esses são questionamentos que passam na cabeça dela Todos os dias Porque ela tem impulsos de raiva bem violentos Ela tem uma dificuldade muito grande De reprimir esses sentimentos pra dentro dela Ou de canalizá-los pra alguma outra coisa Que seria melhor, né? Em vez de você engolir aquilo Colocar aquilo pra fora De uma forma mais controlada Vamos dizer assim Afinal, além disso Não ser saudável nem pra ela E nem pros outros Isso pode ser uma bomba, né? Pode destruir a carreira dela Uma carreira tão brilhante Que ela tem pela frente É assim que ela acaba tendo contato com o psiquiatra Personagem principal dessa história Que vai ajudar a dar aquela consertada na alma dela E pronto Estes são os quatro dramas que estão concorrendo Como dorama pra gente resenhar No Clube do Dorama de Fevereiro Lembrando que esse é o Clube do Dorama aberto Aberto pra todo mundo Então basta você ir em Koreanismo.com.br Barra vote E votar Você vai ser direcionado pra aba comunidade Aqui do canal Diretamente pra votação do Clube do Dorama Dá lá o seu palpite Diz lá qual Dorama da John Swamin Você quer ver Resenhado agora no fim de fevereiro Aqui no canal já tem vários dramas E filmes com a John Swamin Resenhados Alice, o garoto no país das maravilhas Daddy, o daughter, me Tem porque essa é minha primeira vida Tem Monthly Magazine Home Várias coisas Vou deixar aqui em cima no card E também na descrição Uma playlist cheia de trabalhos da John Swamin Pra você conhecê-la ainda mais E é claro, aqui no canal também tem Uma infinidade de conteúdos Sobre Alquimia das Almas Tem resumo da semana da parte 1 Resenha final da parte 1 Lives da parte 2 Roda de Dorama E agora tá tendo também Resumo da semana da parte 2 De falta de John Swamin Esse canal no humor Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Deixa aí aquela curtida que eu pedi lá no começo Que eu sei que esse vídeo valeu Confere se você se inscreveu Para não perder as novidades E é claro, se você tiver gostado muito, muito mesmo Desse vídeo Você pode também virar membro do canal Deixar um valeu demais Uma contribuição em dinheiro Pode também mandar minha filha Com o Pix Se você não trabalha com o cartão Não trabalha no Pix Pode colaborar com o canal De várias formas Mas é claro que voltar Assistir os vídeos Deixar a sua curtida E o seu comentário São a ajuda principal Vou deixar aqui do lado pra você Alguma coisa com a John Swamin E eu te vejo nos próximos vídeos Nádia, né, pai, ó